Então rapaziada, estamos de volta e vamos para o que interessa. Infelizmente muita gente ainda não consegue identificar um azulão aberto e um azulão que apenas está cantando, beleza? E é por isso que eu estou aqui, para tirar essa dúvida de vocês e passar para vocês esse tipo de conhecimento, ok? O que acontece? Peguei esse azulão, fui buscar esse azulão, um amigo Valdonis mandou um vídeo desse azulão corrido. Johnny tem fêmea, mas mesmo assim ele está corrido, mesmo assim ele não quer nada com nada, chego perto da gala e ele está corrido. Só que quando ele mandou o vídeo para mim, eu consegui identificar que o pássaro, ele estava intimidado com aquela situação, ele estava intimidado com o local, porque ele não estava confortável. Então o que foi que eu fiz? Eu fui lá já ciente que era das duas umas, ou ele ia me dar muito trabalho, ou com pouco tempo ia conseguir ganhar a confiança dele. E foi isso que eu fiz. O que acontece? Quando esse azulão chegou aqui, eu percebi que sempre que eu ia com a mão, próximo da gaiola, esse pássaro copetava e corria. Sempre. Se eu fosse mexer aqui, ele corria. Se eu fosse mexer aqui, ele corria. Se eu fosse pegar aqui em cima, ele corria. Então, é observação, rapaziada. Eu percebi que ele não gostava dessas coisas. Azulão que normalmente bola no dedo, são azulão que quando esfria, fica muito dengoso, muito chorando. Qualquer coisa ele está correndo, qualquer coisa ele está chorando. Beleza? Então, o que que acontece? Vendo tudo isso, analisando tudo isso, o que que eu pensei? Eu falei, cara, eu vou ganhar a confiança desse animal, fazer com que ele cante aqui. Eu não vou querer fêmea, eu não vou atrás de fêmea agora. Primeiro eu vou trazer, ganhar a confiança dele para mim, depois que eu tenha a confiança dele aqui, eu ganho a rua e aí sim coloco uma fêmea para firmá-lo e ter um ótimo azulão. Ter um azulão top. Beleza? Que é o que eu passo para vocês. Eu faço aqui e tento passar para vocês. Veja bem, rapaziada. O azulão, quando ele consegue, ele tem essa semelhança com o Campina. Quando ele começa a confiar no dono, quando ele começa a ter aquele vínculo com o dono, é normal que ele comece a se comportar de uma forma diferente dentro de casa. É normal que ele comece a cantar igual se estivesse aberto. Mas isso, rapaziada, não é sinônimo de um pássaro aberto. Isso é sinônimo de um pássaro que está respondendo a bons manejos. Beleza? Azulão ou galo de Campina ou algumas outras aves que depois eu vou estar passando aqui no canal. Então, se você não for inscrito, já vai se inscrever no canal para não perder esses vídeos. Assim, rapaziada, como o galo e outros pássaros, o azulão, quando ele costuma, quando ele começa a ter confiança no dono, ele começa a cantar. Ele começa a tomar posse, ele começa a tomar conta do território. Ele começa a cantar, se sente bem, começa a mostrar que é ele que é o dono dali. Aí, então, ele começa a abrir. A abrir bem. Começa a cantar bem. Começa a cantar de dia, de tarde, de noite e por aí vai. Mas, quando você puxa ele na rua, ele corre. E isso é a prova que o seu azulão não está aberto. Não é que o seu azulão é frouxo. Que muita gente tem essa ilusão. O azulão está cantando assim, aí leva ali o azulão, corre o azulão no preste. Não é dessa forma, rapaziada. Eu já falei para vocês. Não é desse jeito que se trabalha. Não é desse jeito que se trata o animal. Beleza? Você quer pôr a culpa no seu animal? Trabalhe da maneira certa. Faça tudo certo. Não vai sobrar tempo para você pôr a culpa no seu animal, porque ele não vai te passar vergonha. Ele não vai fazer o contrário do que você está esperando. Vocês estão entendendo? O criador tem que entender esse tipo de manejo, essas coisas simples. Não é coisa difícil. Eu tenho meu azulão aqui. Está aqui o Chorão. Cara, estou feliz. Estou trabalhando com ele para ter um azulão top. Eu não vou pegar meu azulãozinho aqui. Bora lá, Chorão. Desafiar fulano. Vai o azulão, vai lá e corre. Chega aqui. Ah, azulão não presta. Sinaiça, não sei o que. Está completamente errado. Beleza? Aprenda como eu passo sempre no canal aqui. Um passo de cada vez. Um degrau de cada vez. Vai trabalhando aos poucos. Tudo é uma junção. Você vai acertando até conseguir isso. Até chegar onde você tanto quer. Quer ter um pássaro bom, ter um pássaro fenômeno, ter um pássaro diferente. Beleza? E vocês vão estar aprendendo aqui. O que acontece? Esse azulão não está aberto. Não está aberto. Vocês viram no vídeo anterior. Eu puxei o azulão na chácara do amigo meu e ele simplesmente correu para nada. Para nada. Só quando eu entrou na chácara, quando eu tirei do carro, ele já estava frio. Já estava frio. Eu vou condenar meu pássaro? Não. Eu vou com calma. Eu vou continuar trabalhando porque eu sei que ele vai me responder uma hora. O primeiro passo que eu indico para vocês, que é o que eu passo aqui, é ganhar a confiança do animal. Primeiro, você precisa ganhar a confiança do animal. Ganhou a confiança do animal, aí sim você começa a puxar ele na rua, a começar a trabalhar para ele começar a se desempiar na rua. Que é o que eu estou fazendo agora. Eu já estou nessa fase. Eu já estou na fase D. Fazer cantar nos lugares. Levei para achar que ele nunca cantou. Quando eu levo ali perto, ele já canta. Meio tímido, mas já canta. Então isso é um sinal bom. Eu vou continuar puxando, vou continuar manejando. Coloca o azulão no lugar, cara, deixa o azulão à vontade. Esquece o negócio de fêmea, esquece o negócio de ir ao azulão. Esquece o negócio de selarzinho no YouTube. Remeta de azulão para aprontar seu azulão em 30 minutos. Esquece isso, cara. Isso não dá certo. Isso não dá certo. Ah, vou botar aqui o barulho de rote. Vou botar aqui o cantinho do azulão para o azulão abrir. Não vai abrir, cara. Você vai estar regredindo. Você vai estar andando para trás. E é dito aqui no canal sempre, sempre, O manejo, ele é simples. A criação, ela não é difícil. O criador que faz ficar difícil. Não é difícil. E eu trago para vocês manejos bem simples aqui que realmente dão certo. Beleza? Eu vou estar postando, vou estar trazendo vídeos aqui de inscritos que me mandam no Instagram tendo resultados, rapaziada, com esses manejos simples. Está ok? Rapaziada, esse é mais um vídeo que eu deixo para vocês. Espero que tenha servido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não custa nada. Já vai deixando aquele like maroto para fortalecer o canal. Vai se inscrevendo aí no canal para estar fortalecido e compartilhando esse vídeo. Beleza? Esse aqui é o Chorão, é o nosso pássaro do desafio. Para você que não conhece, você caiu de paraquedas. O azulão está aqui com a gente cerca de 15 dias. Chegou aqui chorando e hoje está se mostrando ser um azulão muito bom. O desafio só vai terminar quando o azulão estiver pronto. 100% cantando em todos os lugares. E outra coisa, aumentando o volume de sua voz. Porque isso é sinal ainda de um pássaro que a gente está encaminhando. Quando ele estiver aberto, certeza que ele vai estar aqui nesse mesmo lugar e vai estar gritando, cantando muito bem. Beleza? Tamo junto e até o próximo. Bora! Tchau, tchau. E aí Obrigado.